Quando você escuta notícias sobre alguém que faleceu de morte encefálica, você entende o que isso significa? A morte, sem dúvidas, é um processo complexo que nem mesmo nós, médicos, sabemos dizer com precisão em que momento ela ocorre de fato. Sabemos apenas que, em termos médicos, representa o término das funções vitais espontâneas, como o batimento cardíaco, cessação da respiração e das atividades cerebrais. Quer entender mais sobre isso? Fica atento a esse vídeo. Se você continuou por aqui, acredito que a pergunta que não quer calar é, o que é morte encefálica? Bom, de acordo com o Ministério da Saúde, define-se a morte encefálica como a parada definitiva e irreversível do encéfalo, que é o cérebro, provocando em minutos a falência de todos os órgãos de todo o organismo. Traduzindo, o cérebro morreu e não tem mais capacidade de mandar comandos para que os outros órgãos possam funcionar e o paciente só mantém as suas funções vitais devido à ajuda de aparelhos tipo um coma induzido, artificial. Caso esses aparelhos fossem desligados, em poucos minutos o corpo pararia espontaneamente a respiração e a circulação, pois não haveria quem o comandasse, no caso que é o cérebro. Esse conceito surgiu nos anos de 1960 com o início da implementação da ventilação mecânica, que permitiu que, mesmo com a morte cerebral, as funções do pulmão e do coração fossem exercidas de forma artificial. No entanto, no Brasil, a morte encefálica só foi regularizada em 1997 devido aos dilemas éticos gerados por essa discussão. E Daniel, existe possibilidade de reverter esse quadro? Não. O processo de morte encefálica é algo definitivo, pois o cérebro já é considerado um tecido morto e não há nada ao alcance da medicina que reverta essa lesão. Agora que você já entendeu o que é e como surgiu, eu vou te contar um pouco mais sobre como é definido o diagnóstico de morte encefálica aqui no Brasil. Basicamente, isso é feito por meio de um protocolo bem estabelecido, que necessita de critérios de abertura para que ele possa ser aplicado no paciente, descritos no fluxograma que está aparecendo aí no vídeo. Esses critérios são importantes, pois existem algumas condições clínicas que podem imitar o quadro de morte encefálica, como a temperatura baixa, distúrbios hidroeletrolítricos, uso crescente de drogas vasoativas, drogas sedativas, aquelas que fazem dormir, que são as hipnóticas, e bloqueadores neuromusculares. Dessa forma, é imprecedível que esses fatores confundidores saiam de cena para que o diagnóstico seja definitivo e real. Então, caso o paciente preenche os critérios, seguimos com o protocolo e ele será examinado por pelo menos dois médicos capacitados para a realização desse exame e que não tenham nenhuma ligação com a equipe de transplante de órgãos. E esses exames têm que ser feitos com uma diferença mínima de uma hora entre eles e só pode ser feito em pessoas maiores de dois anos. A partir daí, é necessário três coisas para a confirmação da morte encefálica. Dois exames clínicos compatíveis, mais um teste de apneia, que é a parada da respiração, mais um teste complementar que comprove. O exame clínico consiste em testar os reflexos cerebrais para avaliar se o encéfalo ainda está funcionando ou possui alguma função. Já os testes de apneia, eles vão observar a presença de movimentos respiratórios espontâneos e verificar o nível de gás carbônico no sangue. Por fim, precisamos de um exame complementar e a escolha do método depende da disponibilidade do hospital. Mas qualquer um que comprove a ausência de atividade cerebral pode ser utilizado de forma segura. Algumas opções são eletroencefalograma, o Doppler transcraniano e a arteriografia cerebral e a sintilografia cerebral. Então, pessoal, com a presença de todos esses critérios, está constatada a morte encefálica. E agora? A partir desse momento, o paciente é visto pelos olhos da lei como morto e será feita a declaração de óbito com a hora do término da última fase do protocolo. É importante perceber que não necessariamente essa foi a hora precisa da morte do paciente. Ela pode ter acontecido a horas ou a dias, porém, para fins legais, a hora da morte deve ser considerada a mesma hora que finalizou o protocolo que a morte foi percebida. É necessário esclarecer isso para que não haja confusões entre os parentes e a equipe médica, já que não foi realizada nenhuma medida que tenha sido responsável pela morte do doente naquele momento, mas sim somente exames que constataram o fato. Bem, a partir daí, a Comissão Intrahospitalar de Doação de Órgãos e Tecidos para Transplante é acionada, no intuito de verificar se o paciente é um possível candidato para a doação de órgãos e, caso sim, deve haver uma conversa com a família acerca da permissão para que a doação aconteça. Você quer saber mais sobre como funciona essa parte de doação de órgãos? Comenta aqui, que aí eu faço outro vídeo sobre isso. Pessoal, estamos chegando ao final de mais um vídeo de um assunto particularmente delicado, porém importante para caso algum dia você esteja nessa situação. E aí você vai estar ciente o quanto os protocolos são seguidos nos hospitais. Outra coisa importante é que você pode deixar já explícito aos seus familiares se for da sua vontade o seu desejo de doar seus órgãos. No Brasil, não existe documentação que permite que você deixe essa decisão por escrito antes de morrer. Então, conversar com a família, que é quem vai autorizar a doação, e explicar seus motivos e o seu desejo é o melhor caminho. Essa ação salvou muitas vidas e ajuda muitas pessoas. E o conforto delas, muitas vezes, aliviam a dor da perda de um ente querido. Se você gostou desse vídeo, peço que você deixe o like, faça sua inscrição no canal e compartilhe o conteúdo com sua rede de contatos. Assim você ajuda a que os conteúdos cheguem a mais pessoas. Lembre-se de fazer parte das pessoas que patrocinam o canal, basta clicar no primeiro link que está no comentário fixado. Aqui, Daniel Coriolano, forte abraço e até os próximos.